Olá companheiros e companheiras, queria-vos falar sobre a crise que se desenrola na Venezuela e que pode ter consequências muito trágicas. Podemos estar à beira de uma guerra civil ou de uma invasão do país por forças estrangeiras, no caso dos Estados Unidos, isso pode ser uma catástrofe, aliás, sem precedentes, neste caso, e com estas proporções na América Latina. Estamos perante o quê? Estamos perante uma guerra para controlar recursos naturais, neste caso o petróleo. A Venezuela tem reservas mais importantes do mundo de petróleo. Em 2017, Donald Trump visitou a CIA e um ex-funcionário da CIA, que recentemente publicou um livro e que estava nessa reunião, assistiu exatamente à pergunta de Donald Trump para o agente dos serviços secretos norte-americanos, que foi esta, porquê é que não invadimos a Venezuela? Porquê é que não estamos em Venezuela? Se tem todo aquele petróleo e está aqui na nossa porta dos fundos, porta traseira. Portanto, há um desígnio de guerra, que aliás não vem de Trump, vem exatamente de Obama, quando Obama declarou, para a incompreensão de muita gente no mundo, que a Venezuela representava uma ameaça extraordinária para os Estados Unidos, a ameaça era fundamentalmente o petróleo, que não estava a ser controlado pelas empresas multinacionais norte-americanas. Estamos, portanto, perante uma guerra geoestratégica, de uma rivalidade entre os Estados Unidos e a China e uma luta por controle de recursos naturais. E neste caso e neste momento a vítima é a Venezuela, provavelmente seguir-se-á o Irã. Portanto, não se trata de ajuda humanitária. Obviamente que há uma crise humanitária na Venezuela. Neste momento calcula-se que 30% da população venezuelana já come só uma vez por dia. Portanto, faltam medicamentos, faltam coisas básicas naquela sociedade, em grande parte devido ao embarque. As sanções impostas pelos Estados Unidos são das mais rigorosas e das mais radicais até agora impostos. Porque normalmente elas têm permitido algumas exceções por razões humanitárias e não é o caso neste momento. Praticamente não há sanções para o embargo. E muitos países que negociam com a própria Venezuela podem estar com medo das sanções no caso de continuarem a importar, por exemplo, petróleo da Venezuela. O caso da Índia, que é o segundo importador de petróleo venezuelano, a seguir aos Estados Unidos. Mas há ainda outra coisa trágica. É que este embargo, além do mais, não permite, obviamente, que nem sequer aquele petróleo que a Venezuela ainda pode vender, numa norma transitória, que será até ao final de Abril, que a Venezuela pode vender o petróleo aos Estados Unidos, O dinheiro, o rendimento que ele dá, vai ser depositado numa conta que não está disponível para o governo legítimo da Venezuela. Será uma conta que pode ser mobilizada por um presidente fantoche, autoproclamado, que é o Juan Guaidó. E, portanto, significa que o país está a ser posto à beira da fome, basicamente. E, portanto, é uma situação absolutamente trágica e eu gostava de chamar a atenção de todas e de todas para esta situação. Diz-se que é a comunidade internacional que está a fazer uma pressão democrática sobre o Nicolás Maduro. Não vou agora discutir a legitimidade democrática de Nicolás Maduro. Fiz críticas, na altura, no que respeita à criação da Assembleia Constituinte, Mas temos que reconhecer, como o ex-secretário-geral do PSOE recentemente reconheceu, Zapatero, que para estas últimas eleições realmente foram convocadas todas e foram convidadas a concorrer todos os setores da oposição. O que acontece é que, por pressão dos Estados Unidos, muitos deles decidiram não participar. Exatamente para ainda mais aprofundar a suposta ilegitimidade do governo de Nicolás Maduro. As críticas a este governo têm sido grandes, têm sido partilhadas por muitos, mas, obviamente, como em qualquer país, essas críticas só podem resolver-se por via eleitoral e só podem resolver-se dentro das forças de cada país. Não pode ser por pressão externa, de modo nenhum. A comunidade internacional, neste momento, é uma fantasia, porque é fundamentalmente os Estados Unidos e a União Europeia e talvez menos de um quarto dos países que compõem a Assembleia Geral das Nações Unidas. Portanto, é uma comunidade internacional que não é sequer maioritária. No caso da União Europeia, vê-se que ela perdeu a alma e também perdeu a vergonha, porque a União Europeia, por um lado, não quer impor sanções, mas, por outro lado, reconhece um presidente autoproclamado, Juan Gaidó. Por outro lado, na recente conferência de Varzóvia, que é uma conferência onde está a planear, basicamente, a próxima guerra, que será o Irão, é o único país que, ainda, depois da Venezuela, que ainda pode oferecer alguma resistência à ex-munidade dos Estados Unidos, a União Europeia praticamente não participou. Não participou com pessoas de primeira linha, com líderes de primeira linha e, de alguma maneira, foi mostrando à delegação norte-americana que era preciso respeitar o direito internacional, no caso do Irão, uma vez que havia um tratado que tinha sido celebrado no âmbito das Nações Unidas. Como é que a União Europeia pode invocar o direito internacional internacional para não se imiscuir na crise do Irão e, ao mesmo tempo, deita o direito internacional pela porta fora para poder reconhecer Juan Gaidó como autoproclamado presidente da Venezuela. De um lado, há respeito ao direito internacional. No caso da Venezuela, não há nenhum respeito do direito internacional. Perguntar-se-ão porquê esta incoerência? Fundamentalmente porque a Europa quer preservar as suas ligações ao Irão no caso do petróleo, que é fundamental para a Europa, ao mesmo tempo, no caso da Venezuela, já não é tão dependente do petróleo da Venezuela. Portanto, no fundo, continuamos com a mesma lógica de luta pelo acesso aos recursos naturais. Isto explica, de alguma maneira, a simetria da União Europeia, mas, ao mesmo tempo, explica que a União Europeia não tem o mínimo respeito de princípio com as normas do direito internacional que nos regem. Portanto, estamos também numa situação de crise extraordinária do direito internacional. E, neste caso, a crise acumula-se por todos os lados, precisamente porque também temos uma situação sem precedentes, que é um presidente que se autoproclama na rua como presidente da República e que, pela primeira vez, não tem nenhum controle, praticamente, sobre nada na Venezuela, nomeadamente sobre o poder militar. Tem acontecido, muitas vezes, disputas no plano internacional, quando, em questões de golpes, por exemplo, as pessoas se autoproclamam, ou grupos, mas que têm, normalmente, enfim, atrás de si, o poder das forças armadas do país. Mas, este Luan Gaidó não tem absolutamente nada. E quem é ele, afinal? Johnny Gaidó, como é conhecido em Washington? É uma pessoa há muito tempo conhecida de Washington, desde 2005, como jovem, que foi treinado nos centros que existem hoje para treino, para destabilizar os regimes que são hostis aos interesses dos Estados Unidos, que partiram, aliás, dos Balcãs e da Sérvia, onde essas estratégias que foram teorizadas por Gene Sharp, num programa, supostamente, de transição das ditaduras para a democracia, mas que, fundamentalmente, é mudança de regime, sem ser por ocupação militar, mas através de regimes suaves, através de golpes suaves, através da destabilização e apelos à democracia. Esse jovem, obviamente, esteve, inclusivamente, envolvido nos conflitos de rua e nos protestos que ocorreram na Venezuela, que, como sabem, certamente, é sabido, que provocaram muito a morte de cerca de 200 pessoas aqui há uns anos, nos últimos grandes protestos na sociedade, e que, obviamente, 70% das vítimas foram chavistas, não foram gente da oposição. Portanto, é esta situação, este jovem, autoproclamado sem nenhuma legitimidade, que, neste momento, tem o controle de todos os recursos financeiros estrangeiros da Venezuela. São bilhões e bilhões de dólares que são postos à disposição deste senhor e são retirados ao governo de Nicolás Maduro, que, com esse dinheiro, podia, obviamente, resolver a crise humanitária. Esse congelamento dos recursos financeiros da Venezuela no estrangeiro é de bilhões de dólares, que estão a beneficiar, obviamente, os Estados Unidos e a Inglaterra. E, depois, há esta hipocrisia de gastar 20 bilhões, não são 20 bilhões, são 20 milhões de dólares de ajuda humanitária. Não há ajuda humanitária. Há uma tentativa de pôr um país na fome, de joelhos, para provocar uma guerra civil e permitir, portanto, o acesso aos recursos naturais. E isto é tão flagrante, porque já sucedeu antes, toda a gente está a ver o que sucedeu no Iraque, na Líbia e na Síria, que, realmente, neste caso, as organizações das Nações Unidas e as organizações de ajuda humanitária, como é, por exemplo, a Cruz Vermelha ou a Caritas Internacional, decidem não participar nesta ajuda humanitária porque ela é, como eles dizem, politicamente motivada, ou seja, não tem fins humanitários. A Cruz Vermelha chega a dizer que não participa neste circo. Portanto, é esta a situação em que a gente encontra. E que, como podeis imaginar, aconteceu noutros países, que foi assim no Iraque e na Líbia, é sempre países que procuram ter alguma proteção aos seus recursos naturais e que, por vezes até, procuram desvincular-se do dólar para os negócios do petróleo. Aliás, no caso do Brasil, foi exatamente isto também que ocorreu, precisamente porque o pré-sal não estava no mercado internacional, portanto, reservas de petróleo do Brasil de alta profundidade, e, por outro lado, ao nível dos bricos, chamados países emergentes, procurava-se, eventualmente, que o dólar não fosse a moeda para as transações comerciais entre estes três, estes grandes países, como a Rússia, a China, a Índia, a África do Sul e o Brasil. Bem, o golpe constitucional que veio a impedir Dilma Rousseff e toda a pressão dos Estados Unidos para a eleição de alguém que não estava, obviamente, preparado, como é agora evidente, para a presidência de um país, Jair Bolsonaro, através de fake news, através de muitas outras formas de manipulação da opinião pública, que avisou, fundamentalmente, que realmente os recursos naturais do Brasil pudessem, seja a terra, seja os minérios, seja o petróleo, pudessem ser postos à disposição das empresas multinacionais para a usual pilhagem destes recursos, que é o que tem sido. Portanto, o que é que custa mais? É que sabemos muito internacionalmente. Nós sabemos o que passou no Iraque. É exatamente o mesmo. Na Líbia, são países que podem vir a ser destruídos para sempre, com muita morte, com muito sacrifício humano, fundamentalmente para que os recursos naturais possam ser postos ao serviço das empresas multinacionais norte-americanas. E, portanto, é uma situação trágica. E, como também já vimos, em outros países, o caso da Síria é um bom exemplo, as forças moderadas que procuram a negociação, que procuram o restabelecimento da democracia, acabam por ser cilindradas na polarização que se está a realizar. Refiro-me, nomeadamente, no caso dos democratas sírios, que foram rapidamente postos de lado e marginalizados por os radicais de um lado e do outro. E, neste momento, na Venezuela, grupos de cidadãos que criaram uma plataforma cidadã que se manifestou há muito tempo como crítica do considerado autoritarismo de Nicolás Maduro e que têm feito muitas críticas ao regime de Maduro, estão, neste momento, extremamente envolvidos na luta interna pela democracia e, portanto, estão a denunciar exatamente o golpe constitucional que a Assembleia Nacional, de que é presidente, o Juan Guaidó, acaba de fazer ao criar uma estrutura para dela, o Estado paralelo, usando uma norma da Constituição, que é o artigo 333, de uma maneira completamente arbitrária. As situações de transição que são previstas naquele artigo não têm nada a ver com aquilo que está a passar neste momento, uma vez que há um presidente, Nicolás Maduro, que foi eleito recentemente e que, portanto, não é disso que está em causa. E, claro, estas forças têm vindo a pedir, juntamente articuladas com as posições do México, com as posições do Uruguai, têm vindo a pedir, recentemente, um referendo, primeiro, que haja negociações entre a Assembleia Nacional e o governo do Nicolás Maduro, que se evite a todo custo de uma intervenção estrangeira, militar, ou que se precipite uma guerra civil, e estão a propor um referendo consultivo para novas eleições, tanto para a Assembleia Nacional como para a Presidência da República. E, provavelmente, esta podia ser a única solução democrática para a Venezuela neste momento. Mas ela só pode ocorrer se não houver uma intervenção externa, se a tal comunidade internacional deixar desta vertigem, que sabe que é uma vertigem, por recursos naturais, poder, neste momento, voltar atrás numa invasão mais dura, até porque sabemos que, se houver guerra civil, há armas na Venezuela, há situações de alto risco para a destruição do país, possivelmente com a morte de milhares de inocentes. Portanto, eu queria vos alertar para esta situação e pedir a todos e a todas que vejam nas suas ações, nos seus protestos, nas suas manifestações, de impedir a todo custo uma intervenção imperialista na Venezuela e deixar que os venezuelanos, pela negociação e por novas eleições, eventualmente, possam, mas não apenas para a presidência, mas também para a própria Assembleia Nacional, possam resolver democraticamente o problema e restabelecer, efetivamente, a ajuda humanitária, a qual, obviamente, se resolve muito facilmente, se o embargo não existir. Porque são tantos recursos financeiros fora da Venezuela que isso ajudará a resolver rapidamente a crise humanitária em que a Venezuela se encontra. O nosso apelo é para um apoio aos democratas e a todos os venezuelanos e ao povo venezuelano contra uma intervenção estrangeira e uma ingerência no país que pode levar o país à beira do caos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti